Enquanto o som do pare não toca, você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Diretamente de Cascavel, Ceará, é minha pisada no momento 986181560 é o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do pare não toca, você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca, você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Olha a batida do borró, alô meu patrão, Zé do Ribeiro, ou é moral Ó, piscina, eu tô sempre bebendo Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do pare não toca, você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca, você gasta o seu batom de cereja Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, solteiro na noite Enquanto o som do pare não toca, você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca, você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Chama no repertório, rapaz, a diferença E o bebo se beija, e o bebo se beija Pra quem era só um esqueminha Com lança no fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite na barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Disse, eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Disse, eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Se for passar a minha vida toda Chama-me nas rodadas Esse é o swing da minha pisada, o bimbo do corró Tem que respeitar Sou busca.com Pra quem era só um esqueminha O lance do fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá tocando a noite na barra pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Dizem que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Se for passar é a vida toda Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Atualiza aí menino, bora meu parceiro Lucival Variedade Meu parceiro Jonas Cérez e Variedade junto com a pisada do momento Olha a pisada do momento aí menino, bora meu parceiro Caio da Mídia Estrela e Cérez, me achei de mim Do outro lado desse telefone tem alguém que me pisou E agora tá querendo ter de volta o meu amor Você tem um segundo pra poder se explicar Contagem regressiva, um, dois, três, já Acabou, acabou Foi só dizer foi que o seu tempo esgotou Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Galera, porroselhas de beberibi Bora, brinca, mestre de divulgações Galera de Cascavel M.T. do Aldis Viver! Do outro lado desse telefone tem alguém que me pisou E agora tá querendo ter de volta o meu amor Você tem um segundo pra poder se explicar Contagem regressiva, um, dois, três, já Acabou, acabou Foi só dizer foi que o seu tempo esgotou Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Bora, meu parceiro Jackson, entretenimentos Samara Ventos Galera massa da mansão dos amigos Atualiza, menino Bora, minha patroa, séria, calçados Galera massa de Geni, papel, a Quiraz Bora, Tati, modas Gilardo, C3, de Marcos Vamos juntos É minha pisada do momento Não precisa descrever o nosso sentimento Se procurar uma vida inteira O sol no momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou louco por essa morena Não troco ela nem comigo em esquemas Ela representa Não precisa descrever o nosso sentimento Não precisa descrever o nosso sentimento Quando eu tô contigo o nosso sentimento Quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma Calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou louco por essa morena Não troco ela nem comigo em esquemas Ela representa O nosso beijo dispensa a legenda É minha pisada do momento É minha pisada do momento Chama, rapaziada, novo, apaixonado e diferente É minha pisada do momento É sua liga É nas rodadas, é o nome dele Meu cara quis chorar Para o Julio pisar Julio, sonorização Bruno Cedece, Jurema Norte É o nome do homem Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com o passe no meu passado E se perguntar que pisava em mim Não sei no caminho Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo subindo de interrogações Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Fazenda Santos Pedido Tamo junto Valeu parceiro Marcelo Cedeus de graça será Jaqueline Cabelo O nome dela E vai Quando pega A doce E vai na batida E Robinson Cedece, Jurema Norte Papai Tá um jogo Nenhum Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com o passe no meu passado E se perguntar Quem pisava em mim Não sei no caminho Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo de interrogações Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Se a minha pisada do momento Papai tem que respeitar Suamosca.com O maior site de música independente do Brasil Olha a pisada do momento ao vivo Você não tem o que reclamar Nem duas camas pra zoar Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Falar que vai terminar Mas a gente acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Oh, porração Pisada do momento ao vivo Camarote, bife do jatabá Você não tem o que reclamar Nem duas camas pra zoar Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Falar que vai terminar Mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Eita, porração Bora minha patrônia, parceiro Eu de Nabolos Bora Marisete, box 24 Luciano, cedejo e jucato Meu parceiro Caio, cedejo e cruz Galera, massa de beberib Bora, pedra o design, bora, Nath Olha a pisada do momento aí, menino Apaixonado e forrozeira Bora, rapaela, cosméticos Galera, passa do Aquiraz Meus amores, meus forrozeiros de cascavel Bora, brincar nessa divulgação Tô bloqueado no seu celular Ação online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamego A gente é feito um imã em metal E se atende um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho a vista é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Eita, sucessão Para meu parceiro, mano, você fez MD, downloads, briga e divulgações Love, acessórios, essa é a minha marca Segue a gente aí nas redes sociais E vem se apaixonar Tô bloqueado no seu celular Ação online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamego A gente é feito um imã em metal E se atende um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho a vista é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho a vista é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tome forró Pisada do momento Meu parceiro Luciano Cendejo e Jucás Para Muzivan Variedades Para Tati Modas Galera massa do Gêni Papeira Quiraz Junto e misturado com a minha pisada Caio da Mid é o nome dele Em nome de equipe de vaquejada Parque Antônio Miguel Para meu parceiro Jair O da doblou de luxo É pressão Bebelinha pisada ao vivo Barbearia o Dico Rapaz de capim de rosa Olha a pegada Olha a batida Olha amor Nem sei como explicar 60 dias Sem você no mar Olha amor É tão difícil de escrever Tô sentindo sua falta E pra mim não sofrer Faz chamada de vídeo Bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo Bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Atende aí bebê Jura os carros CDs é o nome dele Rapaz Real Giraldo no corte Vamos levou Doutor Monteiro Rapaz Oficina do centro É meu patrão Já do Vivinha Jura a bota Pai Para o louro Do açaí De cascavel Que bem Olha amor Nem sei como explicar 60 dias Sem você no mar Olha amor É tão difícil Descrever Tô seguindo sua falta E pra mim não sofrer Faz chamada de vídeo Bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo Bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí bebê Oh, pegada velha Imperenciada Papai A minha pisada Ao vivo no borró 986-18-15-60 Ou 9-9-6-0-1-0-4-6-4 O cara põe no sucesso Diretamente de cascavel Ceará Pra todo o Brasil Notificação na tela Com a mensagem dela Dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Pra te embalar na hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E toda vez é o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela aborda Mas volta pra mim Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Fica em divulgações É o nome do homem, rapaz Olha o repertório diferenciado Bebê, tem que respeitar É reação, cantas Vai! Notificação na tela Com a mensagem dela Dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Partiu uma lá na hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E toda vez é o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela aborda Mas volta pra mim Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope de lado Dançar coladinho Porque eu tô bem animado E aí Se inscreva no canal.